Música Folclore é o conjunto de tradições e manifestações populares que é formado por lendas, danças e costumes que são passados de geração em geração. Esse é o assunto do Brasil de riquezas de hoje e para isso nós vamos conhecer aquele lugar ali, o Museu do Folclore. O folclore ele estuda isso, estuda esse modo de ser, de pensar, de reagir, agir da pessoa, dos valores das pessoas. Nós temos um slogan aqui no nosso museu, minha cultura mostra quem sou. O museu ele tem esse papel da preservação e valorização de tudo isso. É importante que o ser humano se aposse, tenha consciência disso, para poder exercer o papel dele na comunidade, o papel de cidadão. Música Localizado na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo, no Parque Burle Marx. O local é uma unidade da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que funciona sob gestão do Centro de Estudos da Cultura Popular. O folclore mostra como é a rica diferença entre as pessoas, entre as culturas. Então, esse é o papel mais importante que o folclore faz. E isso não só estudar, mas também ser colocado em reflexão na comunidade. O colorido das festividades, a delicadeza das rendas. Peças que representam o cotidiano, no presente de alguns e na memória de outros. Eu sou do interior, né? Eu sou, na verdade, nascida em Taubaté. Convivi muito com gente em São Luís Paretinga, que tem um lado cultural muito forte. Então, eu acho super importante mostrar como viviam as pessoas antigamente, tipo de roupa, tipo de comida, casa, tudo. Eu acho super importante. Eu realmente gosto, né? É um lugar bonito, agradável, gostoso de estar com a família. Você pode só passear pelo parque todo, pelos jardins. Como também pode trazer uma bolinha, jogar uma bolinha, esticar uma esteira, uma toalha no chão, deixar a criançada correr. É bem gostoso. Esse é um destaque, a área verde no entorno do museu. É um projeto do conceituado paisagista Roberto Burle Marx. A natureza, a árvore, quem cuida desse espaço, tudo isso, do entorno do museu, ajuda a completar esse diálogo do museu com as pessoas e o ambiente. Porque a cultura, na verdade, o folclore, o folclore, ele está na relação do homem com o outro homem e com o ambiente onde ele está. O museu está aberto à visitação de terça à sexta-feira, das nove às cinco horas da tarde, e aos sábados e domingos, das quatorze às cinco horas da tarde. O museu está aberto à visitação de terça à sexta-feira, das quatorze às cinco horas da tarde.